A pauta agora é a educação nas escolas. Na quinta-feira será realizada a reunião do Consegue Escolar em Criciúma. O encontro debate melhorias nas unidades escolares de todo o Estado. E a iniciativa é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Juno César vai nos trazer mais informações. Esse encontro deveria ter acontecido no último dia 16. Não aconteceu por conta de eventos climáticos, foi transferido, então acontece nesta semana. Na quinta-feira, 4 horas da tarde, no Auditório Ruilse, da Unesc. O objetivo é falar a respeito de segurança nas escolas. Aliás, o Consegue Escolar, que é o Conselho Escolar de Segurança nas Escolas, ele foi formado logo após os ataques que nós tivemos em Blumenau. O objetivo é fazer um bate-papo, trocar informações para investir ainda mais na questão da segurança das crianças, dos alunos, estudantes e também dos profissionais de educação. Lembrando que esse tipo de encontro, de evento, de debate, já aconteceu em outras regiões do Estado de Santa Catarina. E agora, Criciúma recebe de forma inédita este evento, contando com a participação de 30 representantes de escolas públicas e privadas de todo o Estado de Santa Catarina. Ali serão debatidas algumas ações importantes, como, por exemplo, mais investimento em infraestrutura, aí seria na questão realmente de aumentar muros de escolas, investir em grades nas escolas, quem sabe mais câmeras de vigilância, enfim. Também outro pedido do Conselho é o investimento em profissionais da área de psicologia, que psicólogos possam estar presentes nas escolas, conversando com os alunos, identificando algumas situações aí que os alunos possam estar passando para poder auxiliar. Além disso, claro, muitas outras ações são debatidas. Criciúma, presente no evento, vai falar a respeito do que tem feito, né, para a questão da segurança das escolas, como, por exemplo, mais investimento na questão de infraestrutura, que já tem acontecido em algumas escolas, as câmeras de vigilância, algumas escolas que têm investido na contratação de vigilantes, aqui no sul do Estado de Santa Catarina também, ou o município de Criciúma tem investido no chamado Botão do Pânico, que é um botão, inclusive, todo diferenciado, que ele trabalha de forma direta com as forças de segurança, diretamente naquilo que é necessário. Por exemplo, se estiver pegando fogo na escola, um incêndio, o Botão do Pânico vai fazer a ligação direta com o Corpo de Bombeiros, se for uma situação de risco, vai fazer a ligação direta com a Polícia Militar, enfim, ações que serão debatidas com toda a Santa Catarina nesta semana, na quinta-feira, no Auditório Ruilse da Unesc. Agora, voltamos ao estúdio.